E aí, Game Maníacos do YouTube, aqui quem fala é Matarazumitsu, galera, trazendo pra vocês hoje aqui de novo no canalzinho O nosso Detonado Barra Play 2 desse jogo fantástico que é Inferno Second Song para Playstation 4 Começamos aqui, ó, já na beira da loucura, aqui em cima de uma torre, velho Já temos missão, ó, localize o Hank Então vamos lá, vamos comigo então, galera, parte gravatina de hoje, então Cadê a estrelinha? Mapa, por favor, apareça Estrelinha, estrelinha Caraca, é aqui, velho? Tá bom então, né? E já aqui, queria agradecer a todos aí pelas visualizações do canalzinho, meu, muito obrigado mesmo, galerinha de coração E pra você que é novo no canalzinho do Matarazzo, amiguinho, seja bem-vindo E se gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever Pois assim você não perde nenhum vídeo que sai no canal de segunda a sexta, entre 8 e 10 da manhã E entre meio dia e uma hora, tá saindo aqui os vídeos desse grande jogo que é Infamous Second Song para Playstation 4 Então bora lá, bora salvar o nosso irmão, né? Pra quem não perdeu o último episódio, vai lá dar uma conferida que vocês vão saber o que tá acontecendo, galera Cadê o Hank? Hank não, o nome do nosso irmão não é Hank, o Hank é o doidão Eita, que tá explodindo tudo aqui, cara Eita, que tem um monstro aqui que não é pouca zoeira não, cara Ah, é o Hank, eu acho que tá fazendo isso, hein? Pô, queria pegar uma hora, vou tentar pegar a cara no que você tem aí O Hank fez isso? Hank! Tá aí! Não tenho medo de você, Hank! O Hank é traíra, cara Aposto que não sou o bioterrorista que você esperava Eita, fã, que agora fudeu, que agora fudeu tudo mesmo Tem dois daqui de um monstro de pedra, cara Droga, perdi o Hank Vou ter que localizar o sinal de novo Não, pior não é perder o Hank Pior é que você viu que os caras tá ali, né, velho Não, mas antes eu vou matar esses caras primeiro, ah, vou Os caras parecem um jogador filial americano, cara Esses caras loucão aqui, ó Sai da minha bota, tiozinho Sai, sai pra lá, porra Eita, que esses caras tão atirando granado Tô atirando a mãe também, velho Opa, não, dá o pezinho, o pezinho, ó Não quero a cabeça Pô, não capturei o cara, é sério, agora eu capturei, né Mais um Quero usar a bomba atômica aqui, cara Opa, acho que não vou conseguir usar assim, não Filha da mãe quase me matou, cara Oh, filho de uma ego Ainda bem que eu tô com um negócio de corrida infinita, cara Tão perdido aí, tão tentando me achar, cara Pô, que esse cara é chato, hein Esse homem pedra, hein, cara Eu sei que eu acho que não precisava fazer isso, né, galera Mas eu vou tentar, cara Vou tentar matar esses caras aí Cadê, 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 cadê Oh, filho de uma égua Toma aí, segura esse míssil aí, seu trouxão Ai, delícia Nossa, consegui prender o guarda, cara Aí sim Pô, deveria dar mais ponto, hein Quem tá atirando em mim aqui, cara Ah, é o senhor Acertei tudo quanto é lugar, menos a perna dele Agora, agora acertei Aleluia, né, irmão Eita, acabou meus míssil Deixa eu pegar uns neons aqui, de leves Já vou pra missão já, galera Pera aí Só deixa eu recuperar aqui meus poderes É que era uma questão de honra matar aqueles caras Eu acho que acabou tudo, né, velho Acabamos com tudo Então, vamos lá Vamos pegar o sinal lá pra gente Que até aqui, né, velho Até aqui nos Estados Unidos O celular tem que ir Só pega em cima dos prédios É brincadeira Por que achou que um nicho de bioterrorista como você Sairia vivo daqui? Tínhamos um acordo Não, você tinha um acordo Com o meu chefe Que não tá aqui agora Mas os caras que estão aqui Se alistaram pra caçar bioterroristas Não pra ajudá-los a fugir Depois de trair a própria raça Ah, então ele tá pra esse lado aqui Vamos ver Eu fiz o que pediu Tem que manter a sua promessa Minha promessa? Eu já perdi sete amigos meus aqui enviados Pra essa escória Cadê esse cara? Quando Augustine descobri que não... Nossa, 336 metros ainda Ficha, vamo lá Eita, que tem outro centro da DUP ali, velho Vou passar longe Quero ver se esse cara tá usando na minha, não Nossa, essa hora de correr infinita é muito foda, cara Oh, fuck Já me viram como, seus filha da mãe Deixa eu ver onde eles estão Pô, era aqui mesmo, não era? Pô, tá com chiadeira aqui, velho Não queria falar, não Tá dando interferência aqui, alguma coisa Pra cá mesmo, cara, ó Bom, eu sei que ele está por aqui Parece que ele gosta de telhado É, ele e mais uma galera aqui, né, velho Olha o fuck Olá, meus amigos Cheguei pra festa Pô, tô acertando tudo, menos o pé que eu tenho que acertar, cara É brincadeira, negócio desse Agora acertei, estamos enchendo a bombinha, hein Se prepara aí, seus trouxas Mais um, ó Mais um, ó Já consegui uma bomba Opa Vamos neutralizar Ah, não É sério Ele tá indo pra uma marina Tá acabando a terra firme Eu acho que eu estou prestes a me encontrar com o Hank de novo Eita, tô escutando o barulho já das explosões, cara É pra lá, ó Nossa, o Hank tá causando aqui no meio do Da DUP, cara Esse Hank é muito louco Só não é mais louco que nós Olha só o estrago que ele tá fazendo ali, cara Olha ele lá, ó Vocês viram ele aqui, galera? Olha aí, ó Ei, Hank, meu amigo Chegamos na área Onde você tá, cara? Isso é pra você ter feito aquilo lá com a gente Filho da puta Ela matou o Red Eu não sabia, eu juro Não sabia? Você armou pra nós Disse que não ia machucar vocês Prometeu que só ia conversar Ah, e você acreditou nela? Lembro que ela era sádica há algum tempo Mas nunca ouvi dizer que matava condutores Meu irmão Ainda estaria vivo se não fosse por você Ela tinha a minha filha Não, vamos poupar o Hank, pô Ele é um cabeça oca Vamos lá Ele tá fazendo o karma do bem, né, galera? Por que não vem com a gente? Desaparecer Se cuida, Hank Tô indo, querida Vamos pra casa Então tá aí, galera Missão concluída Fumaça E Espelhos, galera E o vídeo de hoje vai ser mais curto, galera Vai ser um vídeo curtinho hoje Porque realmente eu tô meio sem tempo Pra renderizar os vídeos de uma hora Mas amanhã eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo um pouco maior Tá ok, galera? Espero que todos vocês tenham gostado do episódio de hoje E não se esqueçam Amanhã tem mais Pode ficar suave Pode ficar tranquilo Que é só questão de tempo pra renderizar, galera Porque pra quem não sabe Pra quando eu gravo vídeo de 40, 50 minutos Demora de 2 horas a 2 horas e meia, cara Pra renderizar Então realmente tá faltando um pouco de tempo Mas espero que vocês entendam Eu sei que vocês vão entender Porque vocês são os inscritos foda Valeu aí por todos que assistiram, galera Tenham todos um ótimo dia Fiquem com Deus E até amanhã Fui! 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 Fui!